Vou botar o próximo aqui, que é o Lucas Vasconcelos. Salve, tio Chico. Oi, meu querido, beleza? Aqui é o Lucas, falo aqui de Florianópolis. Então, cara, estou pesquisando há um tempo já, vou comprar minha primeira moto agora e estou fortemente inclinado a pegar uma Himalayan. Já vi quase todos os teus vídeos aí falando sobre ela, já vi vídeo em vários canais aí no YouTube, já sei todas as polêmicas, lado bom, lado ruim. Sinto que é uma moto que vai me atender. E eu quero, eu estou disposto. Eu só tenho uma dúvida assim, cara, que eu estou em dúvida se eu compro uma 2021, 2022 usada, com pouca quilometragem ali, com, sei lá, até uns 10 mil quilômetros. E aí não pago emplacamento, pago um pouco mais barata. Ou se tu acha que vale a pena eu juntar um pouco mais e investir numa Zero, numa Himalayan Zero. Que eu sei que vai me dar um custo ali maior, né, quando eu pego a moto de emplacamento e essas paradas assim, quando a gente pega uma Zero, acaba gastando um pouco mais. Eu estou nessa dúvida se eu pego uma usada ou se tu acha que no caso da Himalayan vale a pena pegar uma Zero. Lucas, um beijo para você. Você que assistiu o meu conteúdo sobre Himalayan, é recente, você sabe que depois de dois anos não recomendando a Himalayan, finalmente recomendei, eu estou com a 21, 22. Ou é 22, 22, não sei ao certo. Acho que é 21, 22. Mas enfim, peguei Zero e fiz o teste, rodei, a moto está boa mesmo. Mas se você viu os vídeos, você viu que eu coloquei vários, porém, contudo, todavia, para aquisição da Himalayan. Você é ciente disso, mas principalmente sabendo que comprou uma moto da Royal, não saia da garantia. Em hipótese alguma, ah, eu sou mecânico, não importa, continue na garantia, porque se der palma uma peça, a gente sabe que a Royal, ela tem uma qualidade inferior a uma japonesa, tem mesmo, tá? Ela está evoluindo, mas ainda não chegou ao ponto de a gente pensar assim, ó, depois dos 10 mil quilômetros, pode abandonar a garantia, como a gente fala de uma japonesa, né? Suzuki, Yamaha, Kawasaki ou Honda. Não, a Royal não é assim ainda. Pode ser que no futuro a gente tenha isso, vai demorar bastante, mas ainda não. Então, não saia da garantia, tá? Em relação à Himalayan, recomendo que você pegue Zero. Pode pegar uma ousada, pode, mas aí você tem uma série de variáveis, tipo assim, tem procedência, o cara, ele rodou e deu pau no cabeçote, ele trocou o cabeçote, não trocou, você entende? Tem muitas questões que é importante você saber qual a procedência dessa moto. Então, é muita conversa afiada. Até você comprar a moto, não recomendo, velho. Ainda mais uma moto que tem um histórico como da Himalayan, que é um histórico muito ruim. Eu consegui vender a minha lá na Royal de Campinas, porque é uma moto praticamente que foi cuidada lá. Trocou o cabeçote, deu pau no cabeçote com 6.500 km. Ela foi para lá, trocou o cabeçote, Marcão foi para o Jalapão, voltou. Então, a moto tem todo um histórico, inclusive a moto pública praticamente. Toda a história da moto é pública. As pessoas viram tudo que deu errado, tudo que deu certo. Mas, da troca do cabeçote para frente, não deu mais BO. Então, a moto foi vendida, foi vendida por um preço bom e foi vendida rápido. Assim que colocou a venda, foi vendida rápido. Acho que demorou menos de um mês para vendê-la. E eu recomendo que você pegue a moto zero. E aproveite agora o final do ano que a Royal Winfield está fazendo promoção para quem mais toque de Himalayan 2022. É isso, eles têm aí um plano interessante. Depende muito do concessionário. Tem concessionário que está dando emplacamento, tem concessionário que está dando bônus, tem concessionário que está facilitando a forma de pagamento, dividindo no cartão sem juros. Enfim, depende muito dos concessionários. Mas o objetivo hoje da Royal é queimar o estoque 2022 para a chegada das 2023. Então, aproveita que esse momento é um momento oportuno para comprar uma Himalayan zero, seguindo aí essa queima de estoque, tá? E não tenho crítica nenhuma a 2022, está tudo certo. Mas, preciso reforçar, não saia da garantia, tá? Entrou na Royal, vai até o fim na garantia. E Himalayan não é moto para viajar com garupa. Moto viaja em solo e todas as questões que eu coloquei lá, tá? Vocês percebem que Himalayan é uma moto que eu indico, mas cheio de condicionais. Não é tipo a Lander. Lander é boa? É. Pode comprar? Pode. Xie é boa? É. Pode comprar? Depende. Himalayan é boa? É. Pode comprar? Depende. Entendeu? Diferente pra caramba. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto